Voltamos? Voltamos online? Voltamos online? Voltamos. Está todo verguinho. 10. Caiu tudo, hein? Caramba, hein? Isso nunca aconteceu antes. Aconteceu sim. Eu lembro de outras vezes. Mas você cortou de uma vez, não? Ainda ficava... Ficava vermelho ainda. Agora caiu de uma vez, não. Estranho. O Hulk mais forte existe! Isso pode ser difícil. Precisamos descobrir um jeito para chegar a frente. A��겠습니다 de altaque é 3 vezes mais grande. A gente não abre volts. O Hulk é de uma vez, não chega a fazer das asas e wellnesss. Será que você ocorre lá? O que asas que asas são de uma vez, não tem tempo para chegar ao lado dos anos? Não. Minha. Minha. Minha ruim. Minha. Minha ruim. Minha ruim. Minha ruim. Minha ruim. E aí? E aí? E aí? Eu estou... Aqui, eu estou com o trono, eu estou aqui E aí? 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 Algumas vezes eu desejo que eu tenha habilidades regenerativas, como você Ah, genial Não é água, é... É... É tóxico E o Vobrinho vai ficar por aí Ali? E o Vobrinho vai ficar por aí E o Vobrinho vai ficar por aí? E aí? E aí? Dixi? E bota para o Novaque? Não... Por aí... Não, vamos assim mesmo A vila do Vobrinho Então vai, Dixi Deixa eu ver aqui Agora eu vou voltar para Novaque Isso Os bugs que a gente não tem Bugs de Tert, bugs de jogo É só live Quando notou live, está tudo certo É ao vivo! É ao vivo É ao vivo Quem não souber, você mata É Eu souber atura Beleza Beleza E aí? E aí? E aí? E aí? Esse dia Isso Gosto melhor e melhor O que foi? O que foi isso? Gosto que esse VB Gosto que esse VB Eu vou deixar fazer Gosto que esse VB Gosto que esse VB Eu vou deixar fazer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpe! Acho que eu apenas me peguei ... Ali o não vai perder. Espera ai, como é? Aqui esquerda. Ali o B. Ah, tá, acorde aí. Não tem G não. Mas beleza. Não tem G não. Beleza. Não tem G não. Estrutura de apoio Hulk, venha! Aquele do Big Bang! Aquele do Big Bang! Isso pode ser difícil. Precisamos descobrir uma maneira para aproximá-los. Aquele do Big Bang! 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 Eu vou te ligar com corriga! E aí, veja, pup! E aí, estamos dentro da estatua. Você sabe, eu vivi em New York toda essa vez e nunca estive dentro dessa coisa. Permita-me dar a você a viagem. Começando o atalho agora! Começando o atalho agora! Isso ainda funciona. Esse chug é mais velho do que eu! Começando! Começando! Não, é com o Magneto. Vai ter que me brancar. Pode ser! Vamos lá! Vamos lá! Estamos aqui! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tudo isso para tirar um jato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Você vai ver? Para dar conclusão? Não Não sei Ah, tá Espera que eu te enchi o saco Agora ele vai colocar um pouco aqui A água A água O que é isso? O que aconteceu? Ele tomou controle da minha mente? Espera... O Hulk é um homem de duas mentes... Eles eram dois que agora pertençam a mim! E agora eu vou tentar fazer isso! Genial! Vamos lá! 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 Magneto expôs o núcleo coro! Vamos lá! 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 Eu não quero um carro, vou ficar na doa não! O que é isso? Por isso que não aparecia nas nossas mapas e temos muito boas mapas. Há muita vegetação e há algumas evidências de militares estruturas, mas isso é tudo. Agora eu tenho um poder para jogar com ele. Ele tem um convite de convite. Vai ter que ser um descanso e descanso, garoto. Por que descanso e descanso? É mais divertido para jogar! O bagagem foi enviado, Diretor Fury. O bagagem foi enviado! Vou puxar ele. Usa o escuro e bate em algum lugar Alguma coisa eu puxei ali Ben, você está bem? Sim, não diga Johnny sobre isso, hein? Para você, vai! Vamos! 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 Não se escuta aqui Escuro X Olha aí, eu traquei! Aqui, pronto! Prontinho! Era só... era só... era só sobre o Uber Deixa eu ver aqui embaixo Eita, tá. Joga ali Não, pra lá Não, pra lá Aqui, é com você? Deixa eu ver aqui Não, era pra ser com o Maren Aqui O que é? Aqui Aqui Na piscina Não, já avancei aqui Capitão Steve Rogers, em seu serviço Capitão Steve Rogers, em seu serviço Não, mas eu vou subir aí agora com... Aí, depois Não, mas eu vou subir aqui Ou, se é mesmo? Não, mas eu vou subir aqui Não, mas eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem certeza que tem muito buraco aqui. Que coisa? Esse lugar não é normal. Estão os esforços gigantes? Estão os esforços gigantes? Estão os esforços gigantes? Alguém trouxe os esforços gigantes? O melhor que eu acho é que eles estão aqui. Por que eles estariam aqui? Estão os esforços gigantes? Estão os esforços gigantes? Estão os esforços gigantes? Estão os esforços gigantes? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso que eu digo que tem? O que é isso? Não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Vou mostrar. Pronto, agora eu vou aqui. Essa é a estaciona de espacial. Asteroide M. Nós não sabemos muito sobre isso. Mas é certeza de que estará assustado com caras e booby-traps. Qualquer agente de S.H.I.E.L.D. tentando conseguir entrar, deveria continuar com extrema. A S.H.I.E.L.D. contra o magneto, quem é mais forte? A S.H.I.E.L.D. é só um exército magneto contra o magnetismo. Ei, pessoal. Espero que vocês não se importam. Sem água quente no apartamento. Esse local é verdadeiro perfeito. Você sabe que ele é o Deus do Mischief. Se envolvimento é vital para a minha regulação. Você pode ser responsável de... ...métal reciclamento. ...métal reciclamento. Ah! Ah. Intruders. Eu as congelo. Ah! Dr. Doom. A nossa vencedora é nascida. Ah! 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 Aquece você? E aí Realmente? Como o Doom deu o parque preferido? Vamos dizer ele. Prontinho, é bocado. A dobro dos homens. Senhoras e senhores, dê nossos alunos aqui uma recepção saudável à nossa humilde abode. Ninguém nunca está feliz de nos ver. Ninguém tem um grande pecado de corte? Estou deixando isso em minha armadilha Suisse. A espada sensação está se torne. A B, A, A. A, A, A A B, A A Não. O que é 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 Eu não sei o que será Olha alguém lá atrás O cara está lá em cima Ele vai para cá já já Tem que desligar mais uma coisa Quem é menos que uma ideia Foi essa? Próximo! Vamos lá, todos! Vamos lá, todos! Reckless mortais! Seus poderes de Deus não ajudam, Lightning Rod Enda da linha para você, eu tenho medo Vê-se de fora Eu estou mais ocupado Precisamos continuar com Magneto Ou vamos perder ele nesse lugar Sim E meu hammer tem um com a cabeça que deve ser mantido Trago por tuas Eu vou embora 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 Vamos lá. Oh, my spider sense again. What is it? Ah, tá. Pronto. Oh, yeah. Spidey sense. Something close by. Oh, yeah. 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 Não vai. Esta toda estação desliza para a minha vontade, literalmente. Você realmente acha que você pode me derrotar aqui? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Você vem ao meu lindo asteroide, Em, mas eu não tenho um herói de casa. Eu digo o nome! Boa sorte magnetizando Thor's God-Hammer. Oh, e eu desmagnetizou minha armadura apenas para esta ocasião. Eu fiz um bath. É tudo que eu fiz. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Oh, o que uma mudança de mudança. Você me deixou sem escolha. Esta será a sua cabeça. É engraçado, eu estava a dizer a mesma coisa. Esses as min pembes. Eu acho que não has peat gooseiro! Já há um pequeno! Seian Olhe! Entendi! Estou indo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Time to show off some superior tech. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos no dela, ele tá em live. É, enfim, hoje deu bobs de novo. Milagroção por aqui e amanhã tem Resident Evil 5. Volta o que a gente tá aqui e também eu falo valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.